Escorpião, bem-vindo ao seu horóscopo diário, não tente ser outra pessoa, seja aberto e original. Relaxe, hoje é um dia perfeito para começar a fazer uma dieta e praticar um esporte diferente. Faça um esforço para ter um estilo de vida mais saudável. Humor, você está marchando à frente sem se preocupar com as consequências. Felizmente, a sorte estará do seu lado. Amor, sua vida amorosa está dando voltas surpreendentes. Você vai aprender muito se discutir as coisas com profundidade. É hora de se mostrar como você realmente é e ser um exemplo é o seu grande triunfo. Dinheiro, assuntos relacionados e dinheiro serão menos complicados do que o normal e nada vai entrar no caminho de suas ações. Trabalho, sua obstinação permitirá que você se sobressaia. Concentre-se no essencial e isso será mais fácil. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.